Vem comigo! Para de falar, ô Jacaré! Polícia Civil de Cruzeiro do Oeste apreendeu uma adolescente de 16 anos suspeito de ter assassinado Yuri Lima Barros Cavalcante em janeiro, na cidade de Mariluz. A polícia acredita que mais pessoas possam ter participado desse crime, já que no dia o adolescente estaria acompanhado de outro homem. Yuri foi morto no sofá. Ele estava sentado no sofá da casa da avó, você lembra? Nós mostramos esse caso aqui, criminosos chegaram, entraram, invadiram a residência e mataram o rapaz que estava sentado no sofá. A delegada que investiga esse caso, a doutora Caroline Bischoff, uma delegada que veio para a nossa região, tomou posse no ano passado e que vem fazendo um belo trabalho na região, fala para a gente sobre as investigações desse e de outros crimes. Vamos ver. Devido à razão desse menor já ter várias passagens pela polícia, bem como já ter sido internado no SENSE e também devido ao fato dele estar ameaçando testemunhas, achei por bem representar pela sua internação provisória, pedido esse que foi ratificado pelo órgão ministerial, bem como deferido pelo Poder Judiciário. As investigações continuam com o fito de descobrirmos se houve a participação de alguma outra pessoa, além do adolescente, que foi apreendido na participação do homicídio desse jovem de 18 anos, bem como identificarmos se o incêndio ocorrido na semana passada na residência da avó do jovem morto foi criminoso ou não, e caso tenha sido criminoso, quem seriam as pessoas que estariam envolvidas nesse ato de incêndio, bem como se as pessoas envolvidas, são as mesmas pessoas envolvidas no homicídio do seu neto, do neto da dona da residência que teve a casa incendiada. Tá aí, então obrigado a delegada Carolina, parabéns mais uma vez pelo trabalho que a senhora faz aí nas investigações e é um prazer mostrar o trabalho da senhora aqui no Cidade Alerta e sempre estaremos à disposição. Obrigado. 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 Amém.